Eu quero saber do professor Marco Antônio Vila, se essa pressão que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro está fazendo, pressão diplomática por enquanto, sobre a Espanha, sobre órgãos esportivos, é bem-vinda nesse caso, professor? É, bom dia, é bem, já tinha dado bom dia a todos vocês. É bom dia de novo, não quer ir mais, professor. É verdade, é verdade, e precisamos disso. Mas, Colombo, eu acho que tem que ter uma pressão do governo brasileiro, da CBF, dos jogadores brasileiros, uma manifestação no final de semana, seria ótimo, do Campeonato Brasileiro, de todos os da Série A, da Série B, e apoio ao Vini, e na luta contra o racismo, seria uma demonstração fantástica. É bom lembrar que, até certo momento na Europa, os campeonatos nacionais na Europa eram campeonatos de jogadores brancos. O processo de negritude de futebol, veja o paradoxo da história, foi feito por um brasileiro que foi eleito em 1974, presidente da FIFA, quem? João Avelange, sem falar de problemas a posteriori de João Avelange, que não é o caso aqui, ele universalizou o futebol e colocou, por exemplo, a África Negra, e assim como a Ásia, mas especialmente a África Negra, no contexto mundial do futebol. E aí, depois, a circulação de jogadores, especialmente na França, devido às suas colônias, você vê times francês, quem assiste o Campeonato Francês, que você tem 7, 8, 9 jogadores em campo, de um time que são negros e tal. E depois, com a Lei Bosma, as coisas foram mudando. Isso está bem claro na Premier League, a resistência, portanto, ao racismo. O Lewis Hamilton no campo do automobilismo e etc. Eu queria só lembrar que ninguém é natural, o Didi, o Didi, que está aqui na Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues, que é uma obra-prima, suas crônicas feitas antes da Copa de 58, ele que criou, entre aspas, o conceito de vira-latas, antes da Copa também, em maio, 30 de maio de 1958, no artigo da Manchete Esportiva, ele está falando do Didi, que não podia levar Guilmar, que era sua esposa, à Copa tal, por determinação da antiga CBD. E ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Deu um show, quem quiser assistir, tem aí, deu para eu, na pandemia, assistir a Copa inteira de 58 e 62. Bem, a questão que se coloca é que ele foi discriminado no Rio Madrid, era o único negro, só que a discriminação era diferente, era não passar bola, era criar problemas, era não ser escalado. O que aconteceu? Voltou para o Botafogo. Ou seja, esse processo, portanto, é muito longo, só que agora se manifesta com grupos neonazistas, que naquela época tinham dificuldade de se manifestar. E lembrar que a Espanha franquista, o Franco se encontrou com o Hitler na fronteira entre Espanha e a França ocupada. Mas se manteve neutro, mas mesmo assim, economicamente, manteve relações com o nazismo e mandou soldados espanhóis para a frente russa. Só para recordar. Rapidamente também, lembrar a questão do La Liga. Salvo engano, eu estive também passando pela imprensa espanhola ontem, muito rapidamente, mas o presidente do La Liga é do partido Vox. O Vox é um partido de extrema-direita, ele é simpatizante do partido. E extrema-direita rima, portanto, com racismo. Então, há toda uma concessão que lá está presente, que não significa que o racismo é restrito lá. Vídeo episódio Grêmio e Santos no estádio do Grêmio, ainda antigo, creio. Era no Olímpico, no episódio com o goleiro Aranha do Santos. E aí, por fim, já que a gente precisa sempre lembrar, o irmão do Mário Filho, nome do estádio Maracanã, que é o Mário Filho. Essa é uma edição muito antiga, fora de catálogo. O negro no futebol brasileiro. da gente entender a importância do negro no futuro. Desde o Arthur Frederich, nosso maior craque, depois Leônidas da Silva, depois Zizinho e depois Pelé. Vamos parar por ali para não continuar a seguir essa longa história. E há uma forte presença naquela região do racismo. Não significa só lá. E, por fim, lembrar que o Barcelona teve Rivaldo Romário e Ronaldinho Gaúcho como melhores jogadores do mundo e todos negros. Só para lembrar esse caso daqueles que... E passar também rapidamente pelo Ronaldo Fenômeno. Mas eu estou falando da sequência desses três. Então, a questão que se coloca está presente. E não adianta... Se o carimbo colar no La Liga de liga racista, acabou a propaganda. Acabou as compras de interesse de compras televisivas. Quer dizer, não é que acabou. Vai diminuir os valores. E se colar no Real Madrid, essa pecha de time racista. Até agora, tudo que foi feito na Espanha é só para inglês ver. Como nós falávamos antigamente aqui no Brasil, no século XIX. Eu quero ver concretamente. Porque, para mim, se eu fosse o Vini Júnior, depois de tudo isso, ele é um homem corajoso, um exemplo para os brasileiros para combater o racismo em um país racista. É simplesmente falar, olha, não dá para continuar jogando aqui. Porque eu não tenho condições emocionais para poder realizar o meu trabalho. que é um trabalho de alegria e não é um trabalho de guerra.